Saudações meus queridos Eu sou o Kryon do Serviço Magnético. É um belo momento quando corações são suavizados. Quando as tendenciosidades dos seres humanos são diminuídas. Nós podemos falar sobre coisas que são pessoais, processos que talvez vocês não esperem. Onde podemos dar histórias que poderão despertar vocês para coisas que vocês não sabiam. Ou talvez que ninguém tenha dito a vocês. E conforme nós revelamos isso novamente, o aviso é dado de que eles poderão se chocar com aquilo que foi dito a você. E para você acreditar neles, você precisará mudar aquilo que foi instruído a vocês por aqueles que você ama. E isso é difícil. Mas nós não podemos deixar de lado. E o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos parar de falar sobre isso. Quem é Deus para você? E a palavra operativa é quem e não o quê? O Criador do Universo. O Criador do Universo. É um amor puro e absoluto. O amor puro e absoluto. O quem sobre o que você pensa, que criou aquilo que é esta galáxia e tudo que está dentro dela, tem uma atitude. É um quem. Quem é Deus para você? Alguns pensam, bem, é como os pais. É muito mais do que isto. Pois quando você não está aqui, você é parte do quem? É como quando você está afastado, distante. Parte de Deus está distante, afastada. Se eu dissesse a você, que o Criador da Galáxia e do Universo sabe quem você é. Esta é uma afirmação leve. Você é parte do quem? Sentimos sua falta. Não é que de alguma forma o Criador sabe sobre o pequeno ser humano, a pequena Terra, o pequeno sistema solar em uma enorme galáxia, um universo. Não é assim de forma alguma. Você faz falta, porque você é parte da energia criativa. Deus dentro de você. Quem é Deus? Não os pais. É uma energia que sente a sua falta. E se Deus é amor e tem compaixão. O que você realmente pensa que é um relacionamento? Você poderia dizer, o relacionamento? Ah, sim. Vamos retornar. É uma energia mais baixa. A espiritualidade entre os homens e Deus tem sido mal afirmada. E o que vocês fizeram com Deus, já dissemos tantas vezes antes, vocês colocaram Deus em um lugar que tem a consciência humana. que tem a consciência humana. Você não pode pensar além de quem vocês são, de quem são seus pais. Você não pode pensar além do que os humanos são. Então, você põe os atributos humanos sobre o Criador de todas as coisas. E vocês os tornam difíceis. Você o torna difícil de alcançar. Eu quero mostrar a você o que o absurdo é isso. Eu quero dar a você a realidade, que é muito mais bela do que o belo. Eu quero que você respire profundamente, porque o que eu quero dizer a você, você não espera. Deus não simplesmente sabe quem você é. Ele vive com você. Você é parte de um impressionante quebra-cabeças, com o qual este planeta conta. Você não está aqui por acaso. Você já viveu antes. Você é eterno. A parte de Deus que você é, que você chama de alma. Nunca teve um começo. Sempre foi. Você estava aqui quando o universo foi criado. Você estará aqui quando ele estiver indo embora. Isso é quem você é. Então, o que você acha que é aquele relacionamento, com aquilo que você poderia chamar os pais, se quiser. Qual é o seu relacionamento com seus filhos? Já perguntamos isso antes. Eu quero fazê-lo novamente um pouco diferente. Alguns de vocês têm filhos, preciosos, inocentes, jovens. Alguns de vocês têm filhos, que já cresceram e eles têm filhos. Mas eu quero que você visualize cada criança agora, com quem você tem algum relacionamento, tendo 6, 7, 8 anos de idade. elas ainda estão conectadas a você. E ao amor que você dá a elas, o cuidado, a beleza que elas são. E quando você está acima da cama dela, quando ela está dormindo, você simplesmente observa. E seu coração se estende para ela. E nós dizemos para você, amplifique isso um milhão de vezes. este é o relacionamento de você e o Criador. Agora imagine aquela criança de 6, 7 anos, vindo até você e dizendo, eu estou um pouco confusa. Você realmente me ama? Mamãe, você realmente me ama? E o que você dirá para aquele ser inocente, aquele ser belo, aquele que veio de você? O que você dirá? Você dirá, bem, eu não te direi. E ao contrário, eu quero que você pule algumas cordas algumas vezes. Eu quero que você vá até lá. Talvez sofra um pouco. Há cerca de milhares de degraus. Eu quero que você suba. Por que você não vai na outra direção? Então, quando você realmente estiver cansada, vamos falar novamente. Meus queridos, bem-vindos à Terra. Isto é o que vocês fazem com Deus. Literalmente, das profundezas da ignorância que uma humanidade de baixa consciência tem, é isso que vocês fizeram. A porta para o relacionamento, a beleza, as ferramentas para Deus está bem aberta. E a dualidade de sua biologia é tudo o que você precisa superar. para tomar a mão de Deus. As perguntas que foram feitas hoje, tantas delas, como eu, como eu, o que vem a seguir? E você está perguntando a um ser humano. Por que você não pergunta ao Criador? Querido Deus, eu sei que a porta está aberta. Eu sei que eu sou parte disso. Guie-me ao longo do caminho. E então, simplesmente fique em silêncio. para você. Porque esta é a sua intenção e de sua consciência com o Criador. E você terá uma reação. Você começará a sentir que há ajuda. E não está vindo de nenhum lugar. nenhum humano está vindo da fonte que você tem em seu interior. Vem lentamente, porque você precisará atravessar aquela dualidade. quimicamente, quimicamente e em consciência. Todas as vidas que você viveu, tenha havido apenas um tipo de relacionamento. E um véu que tenha escondido isto. porque, na velha energia, isto era difícil. Esta não é a velha energia. Esta não é a nova era do seu avô. Isto é novo. E tudo o que há hoje, tem diferentes regras. Mas a principal é esta. A porta está aberta. O véu está começando a se levantar. Não permaneça em uma velha energia. Onde você olha para cima e diz, você me ama. E então, de alguma forma, por algum motivo, você aceita a resposta. Eu não sei. Por que você não descobre isto? fazendo isto? Fazendo isto? Indo ali? E daí por diante? Meus queridos, se vocês virem este cenário, isto é um cenário dos homens, não de Deus. Você precisa se provar para Deus? Não. Deus sabe quem você é. Não é necessário nenhuma prova. Você faz a pergunta. Deus, você me ama? Eu quero que você espere uma resposta imediata, com arrepios, talvez até algumas lágrimas. Quando, através de você, vem voando a mensagem. Por que você pediu? Apenas porque você pediu. Exatamente. Como se você tivesse seis, sete anos de idade, fazendo aquela pergunta. Mamãe, você me ama? E o que você faz? É correr para a criança. Pega no braço e a beija. E diz, eternamente, para sempre. Mesmo depois que eu já tiver ido embora. Você pode me sentir. Isto é Deus. Não fique confuso. Não fique confuso com alguém que diz que você precisa pular cordas e fazer isto. Ir ali. Pois não é assim que é. Simplesmente não é. A beleza disto. A beleza disto. E a porta estar aberta significa que, meus queridos, os quebras-cabeças diante de vocês, têm respostas claras, belas e benevolentes, sem complexidades, se você simplificar a consciência do alinhamento com Deus. Você acredita nisto? Você pode sentar-se sozinho e dizer, mostre-me como. Eu sinto você. Eu sei que você está aí. Eu também sinto sua falta. Este é o relacionamento? Este é o quem? De Deus. Não é complicado. Não é complicado. E no que tange ao amor, ele é eterno. Eu quero que você sinta o frescor disto. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema que você tenha hoje que não possa ser resolvido. Não há nenhuma questão de saúde que não possa ser corrigida. O que os mestres mostraram a vocês? Aqueles que caminharam neste planeta? Eles mostraram a vocês controle completo e total sobre seu corpo biológico e até mesmo sobre a morte. E você acha que aquilo foi uma anomalia? Aquele é o relacionamento com Deus. Nós convidamos vocês a descobrir a mestria que vocês viram na história do planeta. De forma que você possa acreditar nisto e trabalhar nisto e conhecê-lo e usá-lo para viver uma vida que não apenas é saudável, mas mais extensa e alegre. Se você tem problemas, eles não vêm de Deus. Eles vieram de sua própria consciência, da sua estrutura celular, trabalhando intensamente no quebra-cabeças. Já é tempo de limpar estas coisas e compreender que a porta está aberta. Você e a porta. É mais fácil dizer do que fazer. Sim, porque vocês estão saindo de tempos antigos, meus queridos. Não fique surpreso se as crianças não ficarem tão presas quanto vocês. Porque elas não experimentaram uma velha energia como vocês experimentaram. Na idade adulta delas, em sua busca espiritual, se elas escolherem ter essa busca, elas voarão através da porta. Elas verão o caminho. Elas não complicarão. E não verão a elas mesmas pulando cordas e subindo degraus. Será óbvio para elas. Nascidos na nova energia, as crianças são diferentes. Não fique surpreso se elas não quiserem se juntar a nada. Porque elas verão uma completude da espiritualidade dentro delas mesmas. A igreja está no coração delas. A adoração é automática. O amor é intuitivo. É isso que vocês poderiam esperar. Enquanto isso, a velha alma, aquela que tem estado no planeta por mais tempo, que podem fazer mais, tem um pouco de trabalho a fazer. Eu quero que você vá para casa. Diferente de como você chegou. E esta noite, antes de você ir para a cama. Eu quero que você diga estas palavras. E sinta o resultado. Eu te desafio. Quatro palavras. A porta está aberta. E assim é. E assim é.